Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Faguarapa. E agora vamos aprender sobre um programa que ele gerencia carteiras, quer dizer o que? Que ele gerencia senhas aí e ele vem por padrão, quando você instala a interface do KDE, mas você não tem a opção de desabilitar ele ou habilitar essas opções de configurações, porque a gente precisa instalar o gerenciador dele para que a gente possa fazer isso. Se você não gosta dele, não tem problema, você pode desabilitar. E se você quer usar ele, você pode deixar habilitado. Mas atualmente, por exemplo, eu estou aqui usando, aí eu abro o navegador, por exemplo, o Google Chrome. abri ele aqui, tá abrindo o navegador bonitinho, carregando, animaçãozinho, pá pá pá, abriu. Beleza, abriu o navegador, ele tem a opção aqui de configurações, beleza. Quando eu abro essa parte de configurações, automaticamente aparece o nosso programinha. Ele se chama, ele é do projeto KDE, por isso ele tem SK, grandão, é Call Wallet. Então é um sistema de carteiras do KDE, bem-vindo ao Call Wallet. O sistema de carteiras do KDE permite armazenar suas senhas e outras informações pessoais em um arquivo criptografado, evitando que sejam visitados por outras pessoas. É como se fosse assim, você tem aqui o seu editor de texto, por exemplo, você abre ele aqui, peraí, opa, abriu o editor de texto, ó, bonitinho, tá aqui. Aí você anota suas senhas, aí você coloca a senha tal, né, o usuário anota essas questões. Esse arquivo que você vai salvar de texto, que tem essas anotações, ele não tem uma proteção, por exemplo, qualquer pessoa que entrar no seu computador, sei lá, alguma coisa que acontecer, ele acessa esse arquivo. Esse programinha, que tem aqui, ele te ajuda, né, ele te ajuda a proteger isso, isso é opcional. O que que acontece, é que o gerenciador dele, por padrão, quando a gente instalou a interface, a gente tem que instalar o pacote dele, para que a gente, para que adicione nas configurações do sistema, para que a gente possa entrar aqui, ó, em detalhes da conta e gerenciar ele. Por exemplo, se eu quiser desativar ele agora, ele não tem essa opção, porque não tem pacote de gerenciar ele, de ativar, desativar. E se você quiser usar ele, configurar ele, também precisa desse pacote. Então, para quem quer ele, para quem não quer, tem que instalar esse pacote. A não ser que você não queira, mas sempre que você entrar aqui e vai aparecer essa notificação. Então, o que que eu faço? Eu fecho aqui, fecho meu navegador. Se eu for em monitor do sistema, aqui, ó, você pode abrir o menu iniciar, escrever aí, ó, monitor. Ele abre, aí, ó, tem o monitor do sistema, ó, tá vendo? Temos aqui o do gnome, que é esse daqui, ó. O mesmo que eu abrir aqui, é aqui, ó. Eu vou fechar, ó. Monitor. Então, isso aqui, é, permite a gente ver algumas coisinhas, ó. Abri o monitor. E ele mostra aqui, os processos em execução, ó. Então, se eu der um zoom aqui, pequenininho, ó. Temos vários aqui, eu vou procurar aqui, ó. Car Wallet. D. Então, aqui fala que no diretório que ele fica, o SR BIM, beleza. Ele, puxei 7,7 de memória e ele tá em execução. Eu vou terminar o processo dele, ó. Terminar. Beleza. Eu quero que ele execute só quando eu quiser, não quando ele quiser. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Você vai abrir aí sua central de programas do Ubuntu. Você pode entrar aqui e escrever, é, eu tenho uns atalhos, né, pra acessar mais fácil. Você pode escrever aí, software, por exemplo, e já aparece aqui. Ou você que já criou o atalho, para a central de programas do Ubuntu, vai ficar mais fácil. Então, na central de programas do Ubuntu, tem ele, o gerenciador dele, para que adicione no nosso painel de controle, as configurações dele. Beleza? Ó. Tá carregando aqui. Então, na parte de busca, você vai escrever, K, W, A, L, L, T. Ó. K Wallet. Beleza. Beleza. Aqui, temos os pacotes, ferramentas de gerenciamento de carteira. Você clica nele, em mais, opa, clica nele, mais informações. Beleza. Ó. Ele já está instalado no meu. Então, se eu não estiver instalado, você deve clicar aqui e efetuar a instalação. Lembrando que, se você não viu a videoaula que ensina como instalar programas pela central de programas, pela interface do KDE, você precisa de um pacotezinho que ele te dá essa permissão, para que a central de programas tenha privilégio de acessar, né, e você puder autenticar com a sua senha de usuário. Essa é a interface dele, ó. Mostrando aqui. Então, essa opção aqui vai permitir, é, é, permitir que ele funcione ou não, caso você não queira utilizar ele. Então, ele já está instalado. Ele ocupa só um mega de disco. Aqui é a versão dele, ó. Ele é de código livre. E ele, aí, é um projeto do KDE, né, como eu disse. E ele foi adicionado, ó, aplicativos, ferramentas e tá lá. Mas, pra como que a gente acessa ele no painel de controle? Você entra no menu Iniciar, Configurações do Sistema. Aí, você acessando aqui, ó, Configurações do Sistema, ele está relacionado à conta. Por quê? Porque a conta, que você, aqui no KDE, Detalhes da Conta, ele tem várias opções, né, Como é mostrado aqui, ó. Então, em Detalhes da Conta, tem a senha de usuários, caminhos, atalhos de web e a carteira do KDE que a gente instalou agora. O meu já está instalado. Você abre aqui. E ele vai adicionar essa opção que antes não existia. Carteira do KDE. Ele, por padrão, vem habilitado. Você não poderia desabilitar ele, porque, é, você não tinha o gerenciador dele que acessa as configurações dele. Por isso, se você tivesse instalado o KDE completo, com todos os pacotes, com tudo dele, Você teria essa opção. Como a gente tinha instalado a interface, a gente vai instalando de acordo com o que a gente for, é, for necessário. A gente está lá, igual, tem o pacote KDE multimídia, que tem vários programas aí. Tem o pacote KDE admin, que te dá mais opções de administração. Então, a gente vai estar de acordo com a necessidade e sabendo o que faz. Então, se essa é a sua necessidade, se você não quer que aparecesse a notificação dele e quiser desabilitar ele de vez, Você faz o que? Você vai clicar aqui, ó, onde tem habilitar, você desabilita. Beleza. E clica em aplicar. Quando você clicar em aplicar, ele vai pedir aí a senha do seu usuário. Você digita ela e aperta OK. Beleza. Desabilitado. Eu posso minimizar. E agora, eu vou fazer o que eu fiz no começo da videoaula. Eu vou acessar aqui o meu navegador Google Chrome. Beleza. Ó, vou acessar o navegador. E vou aqui na opção direita, em configurações dele, ó. Eu abri as configurações do meu navegador. E olha que legal. Não apareceu nada. Ó. Não apareceu nada, ó. Você está vendo aquela janela dele, do programa que apareceu antes? Não apareceu. E para eu ter certeza, eu vou abrir aqui o monitor do sistema. E vou ver aqui, ó. Em processos, ó. Ó, K. Ó, K, K-Mix, né. Um monte de K que tem aqui. Mas, ele não está mais aparecendo aqui onde ele aparecia, ó. Porque agora, realmente, ó. Aqui o Chrome. O programa que eu estou gravando aqui a tela. Ó. Beleza. Tem aqui, ó. O Gnome Sistemonitor, né. Ó. Tá vendo, ó. Se você olhar com calma, você não vai encontrar. Por quê? Porque agora ele está desativado. Então, ele nunca mais vai te mostrar nenhuma notificação para você usar ele. Beleza? Então, se você é esse tipo de usuário que não quer utilizar ele, você desabilita. Se você quiser habilitar ele, você habilita. E ele te dá mais opções para que você possa utilizar ele. Por exemplo, se você habilitar ele, você tem controle de acesso. Ele tem a opção, por exemplo, aí que você pode avisar quando o aplicativo acessar uma carteira. Você pode executar o gerenciador de carteiras clicando aqui, ó. Abre esse gerenciadorzinho. Ó que bonitinho. Uh. Você clica arquivo, nova carteira. Então, é... Através de nova carteira... Opa. Vamos. Através de nova carteira, ele permite aí que você crie. Ah, ele não vai estar dando certo porque eu não apliquei essa configuração de habilitar ele. Eu vou aplicar. Beleza. Ah, por isso que não estava dando certo, ó. Tá vendo? Quando você habilita, você tem que clicar em aplicar. Então, é... Porque eu prefiro ele desabilitado. Mas se você quiser usar ele, Você abre aqui. Arquivo, nova carteira. E aqui você escolhe o nome pra carteira e você cria. Quando você abriu o Chrome também, do navegador, Ele te deu a opção de você acessar ele. E você, é... Através de um gerenciador que ele vai te auxiliar, vai te ensinar, vai te ajudar. Aí é você criar suas carteiras, proteger aí as suas senhas. Você vai ter uma senha mestra pra acessar várias senhas. Então, ele faz essa criptografia, né? Você não quer utilizar ele. Ó, tem a opção de configurações. Ajuda se você precisar. Você pode fechar. Eu vou desabilitar. Beleza? Então, tá desabilitado. Ó. Tá desabilitado. No menu iniciar, você pode escrever tamanho aí, ó. K. Ó. Então, ele tem a ferramenta de gerenciador de carteira e as configurações. Se você escrever K. É... WALLET. Aparece aqui, ó. Então, você tem eles aqui. E você pode utilizar ele ou não. Se você quiser guardar suas senhas e criptografar, utilizar esse aplicativo, esse programa, você pode utilizar ele. Se você não quiser utilizar, não teve nenhum problema. Você pode desabilitar. Então, isso aqui é uma questão que eu vi que foi uma dúvida minha. E eu pesquisei, olhei no suporte. É... Eu vi vários alunos, vários membros da comunidade K.D. É... É... Olhando em fóruns, como desabilitar. E a melhor solução foi essa. Instalar o aplicativo, o gerenciador dele. E... E... Antes ele não tinha essa opção aqui, porque ele não estava instalado. E por isso que os usuários não conseguem desabilitar. Porque a reclamação era o quê? Eu não quero que ele fique me notificando. Então, ele vai te notificar sempre que você abriu o Chrome naquela opção de configurações. Então, quando você instala ele, o gerenciador dele, que você antes não tinha. Ou se você tinha, você deve vir aqui nessa opção. Você desabilita ele. Então, desabilitando ele, ele não fica te notificando. Então, é bem fácil fazer esse processo. E você pode olhar e monitor do sistema, quantas vezes você quiser. Que você não vai encontrar ele em execução aqui. Beleza? Tudo certo. É... Você pode aí aproveitar cada vez mais o seu sistema, deixando ele aí a sua cara. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato conosco. Comente aí que o nosso suporte é gratuito. A gente está aqui para te ajudar. Se você quiser dar alguma sugestão de uma futura aula, alguma dúvida, a gente também vai procurar ajudar nessa questão. E estamos aí para fazer... para ajudar no que for possível. Beleza? Se você não conhece o canal, conheça aí clicando nele no nosso site oficial www.guarap.com.br Ou yeg.guarap.com.br que dá no mesmo. São... os dois acessam o mesmo site. E acessando o site oficial, você pode conhecer aí mais o projeto que não temos somente esse curso. Temos vários cursos. Temos vários artigos. Temos até vídeos de... os gameplays de jogos também. Também damos suporte no Linux a jogos, ensinando como instalar e como jogar. Então a gente tenta aí... é... é... sanar todas as dúvidas em várias áreas. Seja aqui... é... em questão do sistema operacional. Seja edição de vídeo, seja design, seja jogos. E conforme o projeto for crescendo, mais pessoas fazendo parte dele. Permite que a gente continue... é... continue crescendo cada vez mais. Criando mais conteúdo. E nós estamos aqui. Beleza?